A gente sabe que a comunicação é um instrumento poderosíssimo para transmitir a mensagem e existem diversas formas de se comunicar. E é por isso que na Novo Tempo a gente utiliza o que tem de melhor para levar esperança para todas as pessoas. Nos últimos anos, a Novo Tempo tem investido também em alcançar outros públicos, como o infantil e também o público adolescente, porque a gente acredita que, de alguma maneira, a mensagem precisa chegar em todos os lares e, dessa forma, podemos esperar que famílias inteiras sejam alcançadas por intermédio inicial de programas voltados para o público mais jovem. Atualmente, a grade da TV Novo Tempo conta com quatro programas infantis e uma série voltada para o público jovem e adolescente. No rádio, o programa Máquina de Histórias é o responsável pelo público infantil e, no NT Play, há uma grande diversidade de outras programações que atingem diretamente esses públicos mais diversos. Além dessas programações que contam com a tecnologia audiovisual, a Novo Tempo também tem investido na literatura para esse público, através de guias de estudo da Bíblia e da revista dos Anjinhos da Esperança. E para 2023, o objetivo é lançar um novo guia de estudo da Bíblia com os personagens do programa Super Lupa, fazendo com que ainda mais pessoas se interessem pelo nosso conteúdo. A Novo Tempo não vai parar enquanto não alcançar todos os lares. E é por isso que o nosso trabalho é feito com muita oração e estudo da Bíblia, porque a direção de Deus é o que nos guia diariamente para espalhar essa mensagem de esperança para todas as pessoas, de todas as idades. Para mim, no começo, eu não entendi o que era o Canal da Esperança. Eu não tinha a mínima noção. Eu tinha 12 anos, então eu realmente não sabia o que era o Canal da Esperança. Só que depois de um tempo que eu fui estudando a Bíblia, eu fui entendendo algumas coisas, alguns sentidos da televisão Novo Tempo, da TV Novo Tempo. E daí eu comecei a realmente entender o que era a esperança que a Novo Tempo pregava. Ah, eu pedi vários estudos para o Novo Tempo. Tanto é que eu, no sábado à tarde, eu me trancava no quarto, pegava assim, pegava o Novo Tempo, ligava o Novo Tempo, ficava meio dia e meio até mais ou menos umas 6, 7 horas só estudando a Bíblia. Pegava minha Bíblia, pegava meus estudos, ligava o Novo Tempo e ficava lá assistindo. E ia estudando a Bíblia ali. A Novo Tempo mudou tudo na minha vida. Se hoje eu sou o que sou, realmente, se hoje eu sou o que eu sou, eu sou por causa da Novo Tempo. Deus tem usado o Novo Tempo, Deus usou o Novo Tempo para fazer uma mudança radical na minha vida, uma mudança completa na minha vida. A Novo Tempo me influenciou a estudar a Bíblia. Ela teve uma influência muito benéfica para eu realmente ter interesse, e eu mesmo, por mim mesmo, estudar a Bíblia e realmente estudar as verdades que a Bíblia tinha. Através, Deus usou o Novo Tempo para fazer grandes coisas para mim. E se hoje em dia eu realmente tenho esperança da volta de Jesus, se eu realmente tenho a certeza da volta de Jesus, é porque o Novo Tempo me ensinou isso.